O Malu D'Ale de Carmeira O Malu D'Ale de Carmeira O Salles não domina Tula a lante, muito longe A defesa de Mosleira Caracha expressando Forlan Antes da cobrança A concentração do jogador uruguaio Lá tem Forlan Bateu a porta na direção do Gó Não deu rebote Louris Cobrança de lateral Para a entrada da pequena área Suárez Forlan Bateu para o gol Passou perto Talvez o lance de maior perigo Em todo jogo A favor da seleção do Uruguai Cobrança de lateral Para o Luizito Suárez Forlan Ajeitou o golpe Bateu mal Lédio Lédio O Lodeiro Recebeu um cartão amarelo Vai ser expulso Vai ser expulso O Lodeiro O Lodeiro recebeu um cartão amarelo Com 66 minutos de jogo O garoto foi expulso É a estreia de Copa do Mundo O desespero do Nicolás Roderino Foi expulso